Cinco testemunhas, três de acusação e duas de defesa foram ouvidas hoje no Fórum de Santos. O acusado, Adriano Augusto Martins, também se pronunciou pela primeira vez depois de quase dois anos e cinco meses do acidente que matou a auxiliar administrativa Bruna Ponte, de 25 anos. Os advogados de defesa sustentam a versão de que Adriano sofreu o mal súbito antes de colidir com a motocicleta parada no semáforo de onde Bruna foi arremessada e que ele deve ser julgado por negligência ou imprudência e não tentativa de homicídio. Iremos nos manifestar na tese que desde o início foi posta, da não conciliação entre o homicídio doloso, que o Ministério Público diz nosso constituinte ter vontade de ter praticado o ato, com a hipótese do chamado homicídio culposo, que não houve intenção. Foi decorrência de um acidente automobilístico que qualquer cidadão está sujeito. Ele teria, no mínimo, assumido o risco de produzir esse resultado. Por quê? Porque dirigia embriagado, porque imprimia velocidade excessiva e porque o local onde aconteceram os fatos, vocês sabem muito bem, é uma reta e à frente estava o sinal vermelho. Obrigado. 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 Obrigado.